Aprovado pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a resolução número 23.674 de 2021 disciplina o calendário eleitoral de 2022 com as principais datas a serem observadas pelos partidos e candidatos. As eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro, quando os brasileiros vão às urnas para eleger presidente da república, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. Alguns prazos já começaram a valer desde o dia 1º de janeiro, como a obrigatoriedade de registro de pesquisas eleitorais, a limitação de despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e a proibição da distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios a cidadãs e cidadãos por parte da administração pública. Há exceção em casos de estado de calamidade ou emergência pública e programas sociais que já estavam em andamento. Entre 3 de março e 1º de abril acontece a janela partidária, período em que deputadas e deputados federais, estaduais e distritais poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato. Dia 2 de abril, seis meses antes do pleito, é a data limite para que todas as legendas e federações partidárias obtêm o registro dos estatutos no TSE. Este também é o prazo final para que todas as candidatas e candidatos tenham domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam disputar as eleições e estarem com a filiação deferida pela agremiação pela qual pretende concorrer. Presidente da República, governadoras e governadores do Estado, prefeitas e prefeitos que pretendem concorrer a outros cargos em 2022, têm até esta data para renunciarem os seus respectivos mandatos. Legenda Adriana Zanotto